O inverno chegou e com ele vai vir o frio também E por isso eu estou aqui na rua 15 de novembro O centro de São José dos Pinhais Para te ajudar a ficar bem quentinho Nesse vídeo papai, beleza? Vem comigo, tamo junto! E aí papai, beleza? Vamos ver o casal do Jota São Jota Jota E hoje nós iremos te ajudar de uma forma direta É isso mesmo Hoje estou aqui na rua 15 de novembro em São José dos Pinhais Eu vim lá de Curitiba para São José dos Pinhais Porque tem muita gente morando em São José dos Pinhais, papai E nós queremos te ajudar de alguma forma aqui em São José dos Pinhais Te mostrando todas as lojas que vão te ajudar Nessa época mais esperada do ano em Curitiba e em São José dos Pinhais, beleza? O frio, isso mesmo O inverno chegou hoje, é 21 de junho, quarta-feira E o inverno começa hoje Já com esse sol bonitão aqui Já está um pouco bem quente E nós queremos te ajudar a comprar roupas aqui em São José dos Pinhais Para poder você passar esse inverno quentinho e confortável, beleza? Então é isso aí papai Hoje nós começamos o inverno Já com esse sol aqui, ó Pesado, papai, pesado Nós temos aqui essa biblioteca aqui, ó Biblioteca de São José dos Pinhais Aqui na 15 de novembro Eu vou mostrar para vocês aqui Algumas opções de lojas Que você pode vir aqui comprar Jaquetas, sobretudo Corta-vento Mantas Segunda pele Calças Meias confortáveis e tudo mais, beleza? Vou mostrar bem rápido para você Não vou entrar muito em algumas lojas Vou mostrar bem só na porta, sim Algumas promoções e tal E você vai vendo aí Vai conhecendo Anota o nome das lojas Para poder você vir E comprar essas roupas para você, beleza? Aqui nós temos essa igreja aqui, ó Igreja Católica No seu nome dela Vou deixar o nome dela aqui no vídeo Beleza? Então, tamo junto Vamos que vamos Ó, papai Nós começamos com essa loja aqui, ó Hashtag Hashtag, tá vendo ali, ó Tem uma plaquinha ali, ó Festival de jaquetas Noventa e nove reais Tá? Você pode ver Tem jaqueta aqui, ó Jaquetas, calças Tem lá também, amarelo e tudo mais A primeira loja que você vai ver é essa aí Hashtags A segunda Essa aqui, ó MM MM Ó, também temos aqui, ó Jaqueta, ó 169 Ó Essa aqui é muito usada em Curitiba 169 Tem mais jaqueta ali dentro também, ó Ó, 189 Ó, 189 159 São novas, tá? A gente tá indicando para vocês Coisas novas, beleza? Tem essas mantas aqui também, ó Manta 99 reais Ó Pá Essa aqui é dupla face, eu acho, ó Dupla face, pele de carneiro, ó Dupla face normal e pele de carneiro 99 reais Beleza, papai? Você vai encontrar aqui nessa loja aqui Os georgias Decorações e imóveis 99 reais Beleza, papai? Ó, tem uma salada também aqui, ó Espaço Fashion 99 reais A jaqueta aqui, ó 99 reais Tem uma jaqueta aqui, ó Essa aqui Que a gente chama de Japona e tudo mais 99 reais Tem jaqueta de couro Ó, 99 reais Tem moletãozinho Também 129 reais E mais jaqueta lá dentro, ó Promoção aqui, ó Espaço Fashion Aqui na 15, beleza, papai? Então bora mostrar pra vocês Então bora mostrar pra vocês Essa aqui, ó Ninive Ninive Modas, ó Sobretudo 230 Calça Moletão Ó, a jaqueta aqui, ó 159, papai Moletõezinho ali Esse moletão aqui tá 129, ó Beleza? Tem muito mais opções lá dentro também, ó Ninive Modas, beleza? Ó, tem essa autódia aqui também, ó Baime Baime, ó 99 moletão 169 89 o moletão a calça Ó, Baime Ó Tem sobretudo ali, ó Também, ó Tem isso aqui Pra ser uma promoção aqui De 99 reais, ó De 139 pra 99 Várias cores, ó Lacoste Adidas Nike Tem um monte de coisa Tem isso aqui também, ó Ó, bem bonzinho pra mulher 200 reais Mais uma opção lá dentro Homem aqui também, ó 99 reais Baime, papai Só vem na Baime aqui, ó Gostei dessas promoções aqui, beleza? Tem essa aqui também A Anjos 100 reais Moletões 129 Desse aqui Promoção Anjos, papai Chama Ó Ó, quem quer comprar coisas novas Bahia As Bahias Centro de Imóveis Enfim Hoje o vídeo é só Sobre roupas De frio, papai Pernambucanas Ó Vou mostrar pra vocês aqui Uma das opções da Pernambucana Manta Xerpa Ó, casal Dupla face, ó Essa aqui é o famoso Pele de Carneiro Que eles chamam, tá? Tá 159 De 209 De 200 reais 259 Tem essa aqui É mais simples, ó De 59 De 49 reais 50 reais Tem essa aqui também Outras cores Ó Tem infantil, ó Pra criança 149 O conjunto, ó Dupla face A manta normal E a segunda pele É a pele de Carneiro Tem essa aqui, ó 109 Eu aconselho vocês Comprar coisas novas Em frio Na moral Entendeu? Essa aqui, ó Mas com 109 reais também, ó Tem essa moletão Tem esse tipo crop De 79 reais E esse moletão aqui também Beleza? Na Pernambucana Tem outras rosas de frio também ali, ó Bem da hora Aqui, ó Mais estiloso Ó Calça Jaquetinha Pá Entendeu? Aí você fica à vontade Tamo junto? Papai, multi loja Olha o que encontrei pra vocês aqui, ó O que encontrei pra vocês aqui, ó Aquecedor Só não tem um valor Ó Quanto é que tá esse aquecedor, amigo? 274 274 Três níveis de aquecimento top Pra vocês ficarem quentinhos Até umas horas Ó Multi loja, papai Só vem Só vem Papai, gostei dessa loja aqui? Jéssica Presentes Atacada e Avarejo Vou mostrar pra vocês aqui Algumas opções Que elas têm aqui de Tocas Ó Tocas 35 reais Ó 35 reais Todos de estilo, ó Com letra Com coraçãozinho Pra criança também, ó Infantil Ó 29,99 Pra criança Tem esse estilo aqui melhor 32 reais, ó 33 reais Isso aqui, ó Troca Tem essa aqui também Vem da hora 24,99 24,99 23 pra criança Pantufa, papai Vocês precisam de pantufa Pra criança Ó 44 reais Pantufas 39 reais 39 reais Tem mais aqui também, ó Ó Isso aqui, ó 54 reais Tem pra criança, mano Tem tudo Tudo, tudo Tudo que vocês precisam 49 reais Ó Papai Luva 8 reais a luva 8 reais Essa aqui tem um dedo cortado Ó Infantil Essa aqui não tem um dedo cortado 15 reais Ó 8 reais Essa mais baratinha 8 reais Essa mais fincona Tem cachecol também, ó Não sei o valor de cachecol 14 reais Mais esfumadinha Essa aqui de motoqueiro 50 reais, ó Tem essa aqui também, ó Mano, opções O que vai faltar pra vocês, ó 12 reais Não sei o que é mais grossa ali Mano, gente, não Deixa eu filmar 25 reais Essa aí tá infantil Essa minha mais grossa 20 reais Pra adulto Aqui é 26 reais Pra adulto, tá Você vai usar 26 reais Aqui, ó 28 reais Essa mais decoradinha Enfim Tem a segunda pele Aqui, ó Segunda pele Tanto na parte de cima 50 reais a blusa Tá vendo, ó Segunda pele Quanto calça Calça também tem Aqui o valor dela 25 reais Segunda pele, ó Pensa aí Fica aí Essas opções pra você Tá Nessa loja aqui Deixa eu entrar também, ó Mais meia peluciada 28 reais Enfim Beleza Tamo junto Mano O cara ali Da Jéssica Presente Foi muito simpático Deixou eu filmar lá Entrei Filmei tudo pra vocês Vocês viram lá Eu não sei se tá compensando Entendeu Porque tem muitas pessoas Que compram pela internet também Tem muitas pessoas Que pedem pela Shopee Pela Shein Enfim Aí você vê O que fica mais fácil Se você tiver que ensinar Os espinhais Creio que compensa mais Pra ti Porque o Frui vai começar Papai Então você tem que se proteger Beleza Vamos terminar De descer aqui na rua E mostrar mais opções Pra vocês Tem essa aqui também Polo Fashion Tem umas opções ali De 79 reais De 54 reais 79 reais Tem aqui também Dessas aqui Mais peluciada Tem moletom De 179 Tem uns aqui mais Que não dá pra mostrar direitinho Botas rapaz Vocês precisam de botas mulheres Novas Então chegou pra vocês As opções A vista 129 as botas aqui Mas essa aqui Não é 129 não 209 Essa aqui Que é 129 Novas Novas Botas novas Pra vocês De todas as cores Modelos Pra vocês comprarem De todas as opções Aqui 249 349 Verde Brancas Essa aqui também Muito usada Aqui Muito usada Em Curitiba Em São José dos Pinhais Então essa loja aqui É o Mar Calçados Ó O Mar Calçados Você vai comprar Botas também É um acessório Muito bom Pra você Se proteger Do frio Aqui em Curitiba Quando eu falo Curitiba Você já sabe É São José dos Pinhais É É o Mirante da Mandaré Todas essas opções Beleza Ó essa loja aqui também Ó Mainu Também tem muitas coisas De frio Tem esse Esse bicho aqui Ó Que acho que é tipo uma Uma pantalona Que bota assim ó Tipo Tá vendo É tipo um Um cachecolzão Assim grandão Que fica Uma jaquetona Com coisas 99 reais Pra mulher É muito interessante Também Uma mais aqui ó Tem já Ó 29,99 Toquinha pra vocês Ó Essa aqui ó 19,99 Ó Essa aqui Na Xen Também tô em conta 19,99 Tem outras opções aqui Tem mais opções lá pra dentro Ó Tem cachecol Bonéis Enfim Eu não vou afilar a mão Porque o cara veio pra perto de mim Pensou que eu fosse roubar É papai Então é essa aí As opções que nós temos aqui Pra você Ah mano E outra coisa O Torra O Torra É top Pra você comprar Bastante peça de frio Nossa E só tem peça bonita Aqui no Torra Na moral Vou entrar aqui rapidinho Vocês podem filmar Mas enfim Ó Começamos com essa daqui ó Moletãozinho Parque infantil Moletão infantil 100 reais Várias cores Vários tamanhos Várias opções 100 reais O moletãozinho 89 reais Do Mickey Igual Esse aqui tá Tá lindo Tá lindo 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 Ó 99 reais Moletão simplão Preto 69,99 Simplão Calça moletom Também ó 59,99 Tem várias cores Preto azul 69,99 Simplão Esse aqui também 79 reais Esse daqui Pai ó Ó 79 reais Mano Em vez Em vez de Em vez de Vem aqui no Torra E arrocha E compra bastante Coisas novas Peças novas Que ninguém nunca usou Ó Várias cores 79 reais 79 reais 79 reais Várias cores Essas aqui Mais grossinhas 239 Essa aqui é só mais chique Mais diferenciada Então tem um valor Maior Porém Com uma qualidade Melhor também Ó Essas aqui ó Moletãozinho mais simples Pra criança Infantil 69,99 Você vai comprar Aqui no Torra Papai Essas aqui Estão em conta Ó 139 Ó 139 Azul Rosa Tá Blusinha Simples Pra tu sair pra igreja Mulheres Cadê o valor Dessas aqui Não tem o valor Ai Tá aqui 89,90 De lã Tá Lã macia Veste bem Você pode usar bastante E vai ficar bem de boa Então tem muitas opções Tem essa aqui Capuz também Ó Capuz Cara Tem muita opção Aqui vem Ó 239 Esse aqui ó Fofinha Grossa Muito top Enfim Torra aqui Fica a opção pra você Beleza Papai Outra opção Essa aqui ó Loja principal Calça moletom Tamanho 25 reais Você vai encontrar Nesse tamanho aqui 25 reais Pra crianças Você vai encontrar Bastante opções Tem essa aqui Também Ó Mais grossas Ó Mais grossas Essa aqui não tem bola não E tem vários outros moletons Várias outras roupas Que podem te proteger do frio Em Curitiba Tem essa aqui 45 reais 45 reais Só que é mais uma mulher Pra botar como segunda Terceira pele Você pode usar também Várias cores Vários modelos Entendeu Você vai ver Essa aqui é mais grossa E é top Essa aqui tá 100 reais Tá calça É de 100 reais É doido Enfim Aqui tem várias opções Lá dentro também Já que tem vários tamanhos Pra mulher Essa é menino Infantil E você vai ter Muitas opções Pra comprar Beleza Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem mantas Mantas Casal Manta de casal 24 reais Manta Cobertor Dupla face 79 reais Você vai encontrar também Esse roupão 49 reais Roupão 49 reais Você vai encontrar Outras opções Também Tapetezinho Que possa te ajudar Aqui Eu gostei dessas mantas Aqui Mas em conta Aqui tem No instagram deles E só bora Fala pessoal Então Tá tendo sol Agora em Curitiba Primeiro dia de inverno Em Curitiba E o sol Começou a aparecer Com força Já tô aqui Com moletom Já tô começando A doer Minhas costelas já Enfim Eu tô mostrando pra vocês Algumas lojas E tá meio complicado Porque o povo fica me olhando Achando que eu tô querendo roubar Filmar Pra roubar depois Sei lá Enfim Entendeu Então eu vou mostrar pra vocês Aqui ó As opções De lojas Aqui Eu vou mostrar o finalzinho A essa roda Da 15 aqui 15 de novembro É muito grande E tem tipo Muitas lojas Entendeu Aqui eu mostrei pra vocês Eu botei o nome Vocês só pesquisam aí depois Façam a pesquisa De vocês depois E vocês vão vir Encontrar a loja Que eu mostrei Entendeu Quando vocês estiverem aqui Vocês vão olhando o nome Ver se vocês viram Onde encontra mais em conta Mais barato Na verdade Tem que comprar coisa boa Né Não adianta criança Vocês ficarem Ah Quero ir pra brechó Brechó Nem tudo é brechó Eu acho agora Eu tô nessa vibe De comprar agora As coisas novas Que compensa mais Porque vai durar Muito mais tempo Do que tu gastar No brechó De certa forma Aqui tem alguns brechó Que são o mesmo valor De uma roupa nova Beleza Então acompanha aí Aqui tem muita sombra E sol Entendeu E fica ruim o vídeo Mas vou tentar mostrar pra vocês Não tô aqui na 15 ainda Beleza Pra quem tem criança Paraíso do bebê É a opção certa aqui Na 15 de novembro Em São José dos Pinhais Olha isso aqui gente As opções que vocês vão ter Pra sua criança Pra seu bebê Desde esse uniformezinho Aqui ó 50 reais Até outras peças Jaquetinha Estilosinha Nossa Que da hora Papai Então pra você Que tem crianças Aqui é o ponte Tá Paraíso Do bebê Então fechou Essa ali é mais chique Olha Essa loja aqui também ó Mari Center Beleza E vou Encerrar com aquela loja Bem pequenininha Porque Cara Tem muita coisa aqui Muita coisa Então O que temos Pra vocês É isso aqui Beleza meu pai Pra você Ter uma opção De compra E não passar frio Em Curitiba Moda feminina LI Modas femininas LI Modas LI Modas Tá vendo Muitas opções também De jaqueta De Sobretudo Olha Lingerie Cara E a rua Continua aqui Mas eu não vou Continuar lá Não porque Já foi muita Esse vídeo Tá muito comprido Entendeu Muito grande já Beleza Eu gostei dessa loja Aqui ó Pra encerrar Maringá 1999 Super Tem manta Tem pantufa Tem algumas coisas Também de frio Tem luva Lá dentro Tem meias Confortáveis Gostei dessa loja Beleza E agora Você só passa Frio Se você quiser As opções Estão aí Pra vocês Sair de Curitiba Pra vir te ajudar Diretamente Aqui em São José Dos Pinhais A ter as melhores Opções De compra Pra você E você Não passar frio Papai Agora você pode Nos ajudar Deixando esse like Aí Muito bom Deixando seu comentário Também E dizer Se eu te ajudei Ou não te ajudei Nesse vídeo Beleza Porque tu sabe Que a gente te ajuda De todas as formas E você nos ajuda Compartilhando Comentando Esse vídeo Deixando teu like Indicando a gente Pra outras pessoas E não se esquece De assistir Esse vídeo É isso mesmo Esse vídeo aqui Falando sobre a mentoria E nós diríamos Te ajudar A se mudar Pra Curitiba Ou São José Dos Pinhais Beleza Pai Tamo junto É nóis Vamos que vamos